Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês os meus acessórios de inverno, né? Alguns acessórios que a gente tem que ter de inverno. E eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Então, gente, antes de eu começar a compartilhar com vocês, já deixa o seu gostei aí embaixo pra mim e se inscreve no canal se por acaso você ainda não é inscrito e vem fazer parte dessa família que está crescendo cada vez mais. Um dos itens que é muito importante, que é muito legal você ter entre os seus acessórios de inverno é o lenço, né, gente? Tanto aqueles lenços de pashimi quanto esses lenços assim. O pashimi eu não tenho um ainda. Eu tinha alguns cachecóis aqui e eu joguei tudo fora porque estava velho. E eu vou comprar outros novos esse ano e eu vou compartilhar aqui com vocês quando eu comprar também, tá? E um dos itens indispensáveis é o lenço. Eu tenho só esse daqui, gente, por enquanto, mas eu vou comprar mais. O segundo item que é muito legal, que esquenta bastante, é essas golas, sabe? Essas golas de inverno. Tem essa daqui e ela esquenta muito, muito gostoso. Eu amo essa gola. O terceiro item que é muito legal e importante ter, que tem que ter, principalmente pra quem mora aqui em São Paulo ou no sul do país, tem que ter luvas, né? Na época de alto inverno, na época que o verno tá pegando, o bicho tá pegando, as luvas são indispensáveis. Eu tenho só essa preta minha, mas eu quero ter, quero comprar uma vermelha e uma branca, que eu acho bem legal. Dá pra fazer vários looks legais e fica bem estiloso. E é um acessório que dá pra você colocar uma cor no look, né, de inverno. Geralmente os looks de inverno são monocromáticos, são mais escuros, então com esses acessórios a gente acaba colocando cor nos nossos looks. Outro acessório também que é indispensável, que é bem legal ter no inverno, nos seus acessórios de inverno, são os gorros, né? Esses gorrinhos aqui. Eu tenho esse, esse creme, esse off-white, creme, sei lá que cor é essa, porque acho que é um off-white. Eu gosto bastante dessa aqui, ele esquenta bem, ele esquenta bem e fica bem legalzinho nos looks, nas fotos. E eu gosto desses gorros que tem pompomzinha, sabe? Acho que pra mulher é o gorro, tem que ter pompomzinho pra ficar mais delicadinho. Eu acho que dá um toque que fica mais delicado. Tem um outro gorro aqui também, que é esse daqui, esse vermelho, que é bem legal. É uma xadózinha também, com esse pompomzinho bem legal, gente. Amo! Quero comprar um vermelho, um vermelho não, um branco. Eu quero comprar um branco pra mim. Difícil eu achar um branco assim, igual esse daqui, esse aqui é muito gostoso, bem macio e bem quentinho. Eu quero comprar um branco, todo branco, sabe? Branco mesmo. Outro acessório que é bem legal e bem estiloso, né? Quase nem todo mundo tem coragem de usar, mas eu gosto, eu acho bem legal, fica bem estiloso. São as boinas e esses chapéus, assim, sabe? De inverno. Eu acho que fica bem chique no look, dá pra fazer vários looks legais. Eu só tenho esse daqui, mas eu quero um preto, sabe? Um preto mesmo, uma boinazinha, sabe? Um preto, um marrom, uma vermelha. Eu quero comprar, gente. Só tenho essa daqui. Então foram esses, gente, os meus acessórios que eu vim compartilhar com vocês de inverno. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Quando eu comprar mais, como eu falei pra vocês, eu tenho que comprar mais alguns produtos de acessórios, alguns acessórios de inverno. Eu vim compartilhar aqui com vocês, tá bom, tá? Comenta aqui qual foi desses que vocês acharam mais legal e qual é o preferido de vocês, que vocês têm em casa, tá bom? Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!